o salve salve meus queridos aqui o listão de volta com mais uma atualização aqui de CidScalhares 2 e dessa vez trazendo informações sobre a IA de tráfego cara eu acho que vai ser o vídeo mais simples que vai rolar até então é porque não teve tanta informação porque não é necessariamente visual tá então apesar que o trailer é enorme né ou pelo menos a um vídeo né em relação mas não traz tanta informação quanto a parte escrita de fato mas gente você é novo tá se cresce não esquece de se inscrever no canal daquele suporte para gente gostou do vídeo método de um like não gostou digo porque porque ajuda muito para o futuro tá eu vou deixar rolando aqui vou desligar o som para a gente não tomar nenhum B.O. né com eles e eu vou desligar também aqui enfim né é tráficos a IA de tráfico né ele vai tentar mostrar isso aqui mas algumas coisas eu vou tentar adicionar para vocês tá deixa eu só pontuar uma coisa toda a IA de tráfico deles ele vai se basear em quatro fatores é conforto grana situação do do jogo e o tempo tá qual situação do jogo é difícil como é que tá a questão do trânsito tá bom e e ele coloca lá como e outros também né mas a gente já já a gente vai dar uma sacada nisso aí isso vai determinar muita coisa né como eles vão irão se comportar isso aqui ele tá dando exemplo se descalhar nenhum tá que tem aqueles grandes problemas que a gente tinha né com o que só são ele sempre ia para o caminho mais curto e nem sempre era o melhor né né ou por qualquer problema que fosse né seja lá por pelo tempo ou por um gestionamento enfim né e aí ele vai começar a fazer uma comparação agora agora de fato a gente tá no city 2 e aí ele começa a fazer uma comparação das das vias né a utilização das vias tá vendo que tá algo mais distribuído isso é um dos fatores que ele vai colocar como pontos primordiais esses pontos também vai ser direcionado não somente para veículos pelo que eu entendi mas também para isso aqui é o city 1 tá o exemplo lá que ele vai dar sobre os BOS dos tráfegos e aí também vai ter um evento em relação à questão dos estacionamentos que a gente já comentou um pouco sobre estacionamento no último vídeo que é pago também né aquilo que eu falei dinheiro também tá envolvido tá então se o local ele tem um estacionamento pago talvez ele não vá para diretamente para aquele local mas vai para outro local mais próximo então ele vai fazer um outro tipo de processo um outro tipo de estrada que ele vai girar abranger tá para chegar próximo daquele local que ele queira aí então isso me deixa também com uma certa dúvida no quesito que é como é conhecer essa questão do dinheiro né porque se você for mexer nessa com esse quesito dinheiro você vai mexer com financeiro então quer dizer que cada cidadão tem salários custos aqui ele vai falar sobre os acidentes e sobre as loucuras que a galera pode fazer tá aqui nesse exemplozinho aqui ele desse carrinho ele dá a volta possivelmente é porque ali tem algum bloqueio por algum motivo que seja tá até a movimentação dos carros legal tá ele realmente tem inclinação coisa que eu não ó aqui é uma situação de acidente então aí ele vai dar a performance né isso aí é tudo contado pela própria a né o movimento da Iaco que vai decidir de acordo com as situações do ambiente aqui ele deslizou é seria um meio que um acidente né mas aí a própria já vai se resolver né então são características aí que ele vai adicionando na IA é óbvio que isso vai ter que estar atrelado a IA de tráfico né isso aí vai ser situações problemas de tráfico desde acidentes como é os veículos de serviços né que vai também atender esses locais esses veículos de serviços seja lá bombeiro polícia ou também um serviço comercial né que vai entregar mais material é tudo isso tá todos eles estão interligados porém o setor comercial pelo que eu tava lendo ele tá muito aquele vai formando a questão de ambiente para estacionamento então você consegue ver áreas que estão com mais necessidade de estacionamento isso é muito bom tá tá agora é tráfico né interessante cara gostei tá mas é o que eu falei para vocês não tem tanta coisa assim informativa visual né a não ser aquele carrinho deslizando lá que é bem legalzinho mas vamos embora aqui para o site porque no site eu quero iniciar já aqui pelas essa segunda parte que é é por aqui né que é o custo do de de descoberta de caminho né porque a gente tem que levar em como a gente tem que levar em relevância o tempo o conforto o dinheiro e o comportamento tá é e tem outros também outros fatores ó embora outros fatores a afetem o pé-fimga né esse pé-fimga é como se fosse a ia que vai gerenciar isso aqui ou o nome que eles deram para esse tipo de de situação que vai envolver aí a de trânsito né mas porque isso aqui é importante porque isso aqui ele vai calcular literalmente todo o resto que que a gente for ver que a gente falar ou tudo relacionado a trânsito estacionamento é acidentes literalmente tá tá e tudo isso aqui vai servir para todos os fatores desde uma pessoa comum pelo que de eu entender né é uma pessoa que vai se direcionar putz eu se eu pegar esse transporte público enfim todo o complexo de transporte público daí a também tá trelado a esse esse pé-fimga né fechão e aí aqui ele vai fazer umas comparações de que a gente comentou rapidamente né que era que os problemas do 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 sítio um que aí ele tenta resolver essa essa bronca aqui agora aí ele fala sobre a essa nova a coisa e tal aqui é só o padrão né falando aí a comparando com o sítio um e aquele vem mostrar que aqui como é esse pé-fimga né que ele chama aí para fim que é o tempo conforto dinheiro e comportamento tá aí aqui ele vai dar n coisas situações né e ele marca aquilo aqui justamente aquilo que eu falei para vocês agora os cidadãos pesam todos os fatores de descoberta de caminhos e e ao tomar decisões pesando o menor custo geral então o valor custo ele vai ser o primordial tá e não necessariamente ele vai ser o que mais vai ter valor valia em todos os outros aspectos pelo menos é o que dá a entender porque é o seguinte se você tem no sítio um ele ia pelo menor caminho mas nem sempre o menor caminho era mais apropriado por causa dos grandes congestionamentos uma coisa que ele não deixa muito muito clara é a questão de utilização de petróleo em foco de gasolina enfim é serviços para o para os carros né ele não passa nenhuma informação sobre isso mas ele dá a entender como se houvesse ou alguma coisa relacionada ao custo financeiro ele deixa isso bem claro né o custo financeiro vai ser extremamente importante para os cidadãos tomarem as decisões que vai para tomar a rota decisiva então esse custo financeiro pode poderia ser atralado ao que só tem duas coisas a o preço da de algum combustível alguma coisa que eles teriam que dar manutenção no veículo ou de custo salarial de quando que ele ganhou quanto que ele vai perder naquela região ali ou de tempo né pela tempo barra serviço teve que ele tá se deslocando para chegar no trabalho e enfim enfim vocês entendem é só que a gente sabe que essas coisas nunca ficaram muito claras em se te calhar nenhum se te calhar em dois até agora também tá nenhuma pitadinha de sal ela relacionada a isso é isso aí a gente vai possivelmente vai vir alguma coisa relacionada quando vou falar de impostos algo do tipo é a enfim aí aqui ele fala sobre os usos da pista que vai ser algo mais dinamizado né eles vão tentar utilizar é focado em utilizar o máximo possível das das ruas né do das vias né das vias enfim e aí ele fala mais um agência e simulação né que é o frear para diminuir enfim coisas relacionadas à situação tipo situações climáticas pelo que ele vai entender também vai influenciar um carro sofrer um acidente condições da da estrada também pode influenciar a certas situações tudo isso vai entrar no no cálculo lá do tráfico dia né que vai fazer todas as decisões dos veículos que vão para aquela região ser deslocado para outra ou darem o seu retorno como como a gente já viu no vídeo né é enfim aqui o comportamento de rotunda uma coisa também que a gente já falou no nos primeiros vídeos e aqui ele reforça né a informação de que o veículo que está primeiro na rotunda ele vai ter a prioridade para sair então vem pelo que já tá dentro da rotunda e os outros veículos que poderiam atrapalhar ele vai ter que parar para aquele veículo sair para depois o outro seguir então isso é maravilhoso né coisa que não acontecia nas rotundas do um porque ficava aquela bagunça travava a rotunda e aí é tudo para o inferno né aí ela perdia a a funcionabilidade da rotunda né de evitar um sinal e tem a coisa mais prática mais fluida né mas agora pelo visto não né vamos ver como é que vai ficar aí ele reforça também mais acidentes de trânsito e aquele diz que vai ser todos os acidentes vai ter uma física simples então não vai aparentemente não vai ter nada de mil migalhas de de automóveis espalhados pelo chão grandes acidentes grandes coisas lá aleatórias tá possivelmente as coisas não vão acontecer mas já é um começo tem de acidentes né ou pelo menos uma enfim mesmo que o carro não seja destruído mas já é legal ver os comportamentos do trânsito e da IA em relação a isso e a questão do estacionamento que eu falei que é como a IA ela vai prevalecer pelo custo financeiro então estacionamento é um dos valores a importante nesse nesse pesar porque há muitos desses estacionamentos serão cobrados então tudo isso aí vai estar atrelado também é como a IA vai gerenciar tá aqui ele vai dar aqui só algumas informações de gráficos né do tráfico a gente tem outros outras informações aqui cadê tá bem pequenininho tô enxergando direito tá erros né estradas é beleza só que é o nível de estacionamento da região tá vendo tá verdão isso é legal porque a gente tem como ver também essa questão de estacionamento então você não necessariamente precisa sair espalha de estacionamento para em todos os lugares você coloca ali o estacionamento em um ambiente específico tá isso já é maravilhoso e aí ele vai falar sobre o veículo e serviços e também se agregam a praticamente todas as regras mas deu a entender que eles teriam algo mais direto tá pelo que eu tava valendo aqui de entender que ele seria mais de algo mais semelhante a um pela velocidade só que ao mesmo tempo ele dá uma informação de que se eu tenho um corpo de bombeiro A e um B então se eu tenho um local que ele tá mais próximo do corpo de bombeiro A podem um congestionamento está tão absurdo nessa região que um veículo saindo do 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 ambiente B do corpo de bombeiro B e até aquele local e chegaria mais rápido então esse veículo dessa estação será direcionado pelo menos é isso que dá a entender tá apesar do que ele diz que de qualquer forma a a questão da navegação do do desse serviço seriam mais diretos né mas todos os outros serviços também vai estar tudo agregados a questão de grana ele diz que tudo vai estar envolvido na questão financeira do custo dessa mano dessa dessa desse movimento tá e aí trânsito entre outras cidades né que é justamente isso aqui é uma coisa que eu tenho falar para vocês que eu tava na expectativa né porque tem a questão de compra e de venda então com isso aqui a gente já tem a certeza de que teremos conexões entre cidades né não sei se essas cidades serão jogáveis mas você cria essa cidade A depois cria cidade B e faz inter relações entre essas cidades aqui embaixo a gente também vê outra coisa com algum tipo de conexão não sei qual isso é muito interessante porque isso aqui reafirma aquilo que a gente viu na última sobre a compra e venda de água né e de serviços de relacionado a esses fatores mas é isso a gente eu vou encerrar por aqui é basicamente isso não teve muita coisa assim né a gente não vai ter essa percepção mais no no jogar tá porque isso é o que eles estão dizendo muitas vezes diziam que tinha feito diversas melhorias no mundo e não tava tão bom não né mas enfim agora a gente vai ter a nossa certeza beleza espero que vocês tenham gostado não esquece de meter o dedo no like e a gente se vê em breve e fui